Existem cinco riscos na parte de internet cabeada, internet com fio, em que todo gestor de telecom precisa saber. Então, se você toma conta do serviço de telefonia móvel fixa, banda larga, o que quer que seja, quando você pensa em internet fixa, você tem que, no mínimo, conhecer esses cinco itens. Se você não conhecia, é bom você já anotar um plano de ação caso algum deles aconteça na sua empresa. Lembrando que as formas de acesso à internet cabeada são a par metálico, cabo coaxial, que é o ADSL, na maioria dos casos, fibra ótica e a rede elétrica. No Brasil, você vai ver muito mais ADSL e fibra ótica. A rede elétrica vai ser mais difícil você encontrar para poder utilizar e contratar um serviço. Pelo menos eu não conheço ainda uma empresa que faça isso aqui no Brasil, mas deve ter alguém fazendo algum uso. Então, primeiro risco, rompimento do cabeamento devido a caminhões. Então, dependendo do seu endereço, você já pode ter passado por isso ou vai passar. Porque existem diversos veículos, a altura média, para você ter ideia dos postes, a altura de cabeamento, ele pode variar por município. Mas, em média, 5 metros. E a parte de baixa tensão elétrica é de 6 metros, mais ou menos. Então, cada cidade pode ter essa variação. Então, pode acontecer. Feito isso, se você tiver um projeto que a empresa tem que ter internet, você tem que ter um processo de redundância. Se esse cair, o que é que vai funcionar? Então, tenha num projeto ou mapeamento de riscos que isso pode acontecer e qual é a ação que você vai fazer para mitigar, para diminuir esse problema. O segundo risco é a queda de conexão por falta de energia. Seja uma falta de energia apenas no seu bairro, na cidade toda, apenas na sua empresa. Então, precisa ter essa avaliação. E é um risco. Porque caiu energia, provavelmente, poucos computadores, poucos equipamentos vão estar funcionando. A não ser que você tenha um gerador, se for apenas na sua estrutura. Mas, se for, por exemplo, no armário de telecom, ele sofreu algum problema ou pane elétrica, aí é algo que você não tem como controlar. Essa parte, você tem que prever as ações. O terceiro risco de perder a internet com fio é o furto de cabeamento. Então, o par metálico, a rede da DSL, normalmente, esses fios são de cobre. Então, existem pessoas que cortam o fio e revendem. E ele tem um certo valor de revenda porque é cobre. Então, existe um problema nesse cenário. A fibra ótica, como hoje ela é mais utilizada do que a DSL, o par metálico, ela está rompendo com esse paradigma. Ou seja, está diminuindo. Porém, ainda existe o furto. Só que, lógico, a gente não vai saber aqui porque a pessoa roubou, furtou. Mas, quando ele furta e não é um cabo de par metálico, ele não tem muito o que fazer com aquele equipamento. Ou seja, ele cortou, você na empresa vai ficar sem conexão, mas não vai ter valor de revenda. Normalmente, é um dos pontos que pode acontecer esse risco de você ficar sem internet por causa de um furto de cabo. Outro ponto que pode acontecer são acidentes de trânsito envolvendo postes. Pode acontecer algum acidente que não era o objetivo, mas atingiu o poste. O poste precisa ser trocado. Não necessariamente afetou a rede elétrica, mas vai precisar fazer toda uma ação e vai ter algum transtorno para você. E aí, é um risco que você também tem, que você não tem como controlar ou como prever em alguns casos. E o quinto risco é um risco que poucas pessoas preveem, mas que pode acontecer. Que imagine que é o seu roteador, o seu modem, que você tem acesso à internet ou qualquer outro equipamento, ele queimar ou dar defeito. Isso acontecendo, você vai ter que fazer contato com o suporte técnico, solicitar uma visita, dizer que o equipamento não está funcionando e demorar alguns dias até que o serviço possa voltar ao normal. Ou, dependendo do prazo que você tenha o suporte, pode ser em algumas horas. Mas, é um risco que pode acontecer. Se você tiver um equipamento de sobressalente, ou seja, de reserva, você pode utilizar nesses casos e ver se volta ao normal. Então, entenda quais são esses cinco riscos de perder a internet com fio. E eu já passei, em alguns clientes, alguns casos, que quando ocorre o rompimento de fibra, é algo que, ou de cabeamento, é algo que demora. Porque o pessoal vai ter que avaliar os danos, qual foi a quantidade de metros específica que teve o rompimento, ou seja, que danificou o material, e depois fazer a substituição disso. Depende da quantidade de metros, pode demorar alguns dias até o serviço ser reestabelecido na organização. Por isso que é importante, quando você tem esses riscos, você pensar em redundância, em qual é a outra forma, qual é o outro canal, outra medida, que eu consigo colocar a internet na organização, na empresa. E isso vai ajudar quando você estiver passando por algum desses riscos, ou algum desses problemas.